Música Olá, em todo o mundo cerca de 8 milhões de pessoas morrem por ano vítimas de câncer. Só que no Brasil foram registradas mais de 189 mil mortes por causa da doença no ano de 2013. Para 2016, o Inca calcula a ocorrência de 600 mil novos casos no país. Para falar sobre tratamento, prevenção e combate ao câncer, convidamos a doutora Lucy Ischi, que é médica oncologista, fundadora e presidente da Associação Brasiliense de Apoio aos Pacientes com Câncer. Olá, doutora. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Seja bem-vinda. Agradeço a oportunidade de estar falando de um assunto muito importante. Bom, doutor, o câncer é uma doença que só de ouvir falar já assusta, né? O que é o câncer? O câncer, na verdade, não é uma só doença. São mais de 100 doenças. O câncer, ele pode surgir em cada órgão do nosso corpo. E não escolhe idade, sexo. Ele incide em todas as idades, né? E quais são os tipos mais comuns? Quais são os principais? Os principais? Bom, o câncer mais incidente é o câncer de pele não melanoma. E ele não entra na estatística porque senão derrubaria, né? O número ia ser muito maior, né? Isso. Então, retirando esse câncer de pele não melanoma, que é um tipo raro de câncer, nós temos em homens o câncer de próstata e o câncer de mama em mulheres. Agora, quais são os principais sintomas, enfim, como é que a gente descobre que tem a doença? A gente pode sentir essa mudança ou só um médico realmente pode perceber? Não. Nós podemos perceber e devemos estar atentos às mudanças do nosso corpo. Nós devemos ter o hábito de nos auto-examinarmos e de prestar atenção nos sintomas. Sintomas. Quando alguma coisa está diferente, devemos buscar um médico. Porque só ele poderá dizer com segurança se é uma doença qualquer, né? Uma coisa mais simples ou se precisa investigar. Bom, a senhora disse que a gente precisa ficar atento aos sintomas, né? Que a gente mesmo pode descobrir. Por exemplo, o câncer de mama, você tem nódulo, enfim, tem um caroço, aí está fácil de identificar. Mas e nos outros casos? O câncer de mama, na verdade, a mulher pode fazer o auto-exame uma semana após a menstruação e isso vai evitar que ela tenha, descubra um câncer muito avançado. Mas o verdadeiro diagnóstico precoce é feito com a mamografia. Quando os nódulos ainda não são palpáveis, as microcalcificações agrupadas só aparecem na mamografia. É o principal exame preventivo. Quando a gente fala de câncer de pulmão, enfim, câncer de boca, câncer de esôfago, câncer de intestino, é só por meio de um exame mais aprofundado que a gente consegue diagnosticar? Nós podemos ter uma forte suspeita. Uma tosse que não passa, uma gripe recidivante tem que se investigar mais profundamente. Escarros com sangue e as doenças podem manifestar também síndromes paraneoplásicas, ou seja, sintomas totalmente distantes do local de origem. Por exemplo, no câncer de pulmão, fortes dores nas pernas. É muito comum, são sintomas comuns no câncer de pulmão. Bom, existe uma explicação para a origem do câncer? Enfim, existem fatores de risco ou a predisposição familiar é o que conta mais? Olha, a maioria realmente são de fatores, as causas são externas, né? E são preveníveis, evitáveis, né? Por exemplo, evitando-se o cigarro, o tabagismo, porque ele não só provoca câncer de pulmão, mas o câncer da boca, da garganta, do estômago, do intestino, do útero. Então, é importante também usar os alimentos alimentares. A comida brasileira é muito gordurosa, seja lá no Nordeste, no Centro-Oeste ou no Sul, muita carne, muito churrasco, muita carne gordurosa. E a gordura animal é um dos principais vilões, causadores do câncer. Agora, doutora, quem tem casos dessa doença na família também deve ficar atento? Também. Existem fatores hereditários, mas não são os principais. A Organização Mundial de Saúde fala em prevenção primária e secundária. Prevenção primária é o conjunto de ações que nós devemos adotar para se evitar o câncer. Como parar de fumar, de se alimentar com cancerígenos. E a prevenção secundária, e essa é importante, e essa também salva, é justamente o diagnóstico precoce. O câncer, quanto mais precocemente, quanto mais cedo diagnosticado, maiores são as chances de controle. Por isso, a informação é importante, né? É importante as pessoas ficarem sabendo, enfim, a respeito da doença, se conhecer também, né, doutora? É verdade, porque existe um forte estigma de que o câncer significa muito sofrimento e morte. Então, nós estamos mudando este conceito, com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, dos novos métodos de diagnóstico e tratamento. Hoje, nós podemos falar que o câncer é uma doença controlável. Nós falamos em controle, porque ela é classificada como uma doença crônico-degenerativa. E ela pode ser controlada para o resto da vida, né, representando cura, entre aspas. Ela pode morrer de outra doença, né? Então, é muito importante que se faça a prevenção e consiga-se diagnosticar mais cedo, quando as chances desse controle são maiores. Bom, a senhora falou em prevenção, né? A gente sabe que o câncer de mama é o que mais mata, né, as mulheres. Enfim, quando as mulheres devem começar a se preocupar? Logo que menstruam, já devem estar preocupadas, sim, em estar investigando a mama. Estar mensalmente prestando atenção no seu corpo. Eu tive uma paciente com diagnóstico de câncer de mama e já em estágio avançado, com 17 anos. Foi uma paciente que foi tratada, fez quimioterapia, radioterapia, fez a cirurgia e hoje está muito bem. Depois da doença já teve dois filhos, duas filhas e está muito bem. Daí a importância de se descobrir o quanto antes, né? Para já agir logo, né? Exatamente. E isso tem uma vantagem não só para o paciente de melhor qualidade de vida, mas quanto mais cedo descoberto, o tratamento é mais simples e, portanto, menos oneroso. Hoje o Brasil gasta bilhões com o tratamento do câncer avançado. Mais de 60% dos casos que chegam ao SUS, os casos já são mais adiantados, com menores chances de cura. Então é importante. E quanto mais avançado o câncer, as drogas, os medicamentos são mais caros. Então, e mais sofrido é o tratamento para o paciente, mais tóxico. Por isso a importância da gente realmente valorizar a prevenção. E é importante enfatizar uma coisa, que às vezes não é só informação ou acesso que atrapalha esse diagnóstico precoce, mas sim um sentimento chamado medo. É verdade. Bem, falando em tratamento, o que a gente tem hoje? É a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia, o transplante de medula, quando é o caso, né? A hormonioterapia também, que a hormonioterapia, na verdade, não é dar hormônio, mas bloquear o hormônio. Em alguns casos, como o caso do câncer da mama também. Hoje nós estamos na era da engenharia genética, onde medicamentos inimagináveis, né? Utilizando alta tecnologia, são utilizados e já disponíveis no Brasil para combater o câncer. Quais são os efeitos desse tratamento, doutora? A gente sabe que no caso da quimioterapia, a gente perde cabelo, né? Pode perder o cabelo, pode provocar, assim como ele lesa as células tumorais, pode lesar algumas células também normais, que tem um crescimento um pouco mais rápido, como são as células da nossa mucosa digestiva, né? Então, pode dar mucosite, enfim, onde tem mucosa digestiva, né? Pode provocar diarreias, né? E as lesões podem facilitar o aparecimento de fungos, né? Então, pode ter uma hormonilíase bucal. Então, o médico orienta para que esses efeitos sejam menores possíveis. E é possível fazer um tratamento, sim, com cuidado, né? Seguindo as orientações médicas. Bom, hoje em dia existe uma polêmica em torno da pílula do câncer da USP, né? A fosfoetalonamina, nomezinho complicado, né? E o governo até anunciou que vai recomendar o uso como suplemento alimentar, enfim. Como é que está essa questão desses tratamentos alternativos, né? É possível confiar? É preciso pesquisa? Enfim, o paciente tem que ter esse cuidado também? Eu acho que é necessário que as pesquisas continuem. Porque tudo aquilo que não tem comprovação científica, né? Não dá para afirmar se é eficaz ou não. E a pessoa pode incorrer, sim, no perigo de estar usando determinada substância que não seja benéfica, né? Então, eu acho que também nós nos alegramos quando novas pesquisas apontam medicamentos novos, né? Qualquer coisa pode alegrar o paciente que já não tem mais nenhuma alternativa de tratamento. Eu acho que isso incentiva. Bom, doutora, vencida essa batalha, né, contra o câncer, né? Existe alguma possibilidade dessa doença retornar? Com certeza. O câncer é uma doença crônico-degenerativa. Significa, requer um controle periódico. E quem vai dizer de quando e quanto tempo esse paciente ou esta paciente precisa retornar ao médico é ele mesmo que acompanha. Então, alguns tumores têm um risco maior de recidiva, né? E o câncer, qualquer tipo de câncer, mesmo recidivado, se essa recidiva ocorre também, se é diagnosticada precocemente, ele tem chances de, pela segunda vez, escapar da morte. Existe uma forma da gente evitar o câncer, enfim, a senhora como médica, né? O que a senhora recomenda? Eu recomendo, primeiro, evitar o cigarro, beber o menos possível, ter uma alimentação mais natural possível, sempre que possível, né? E praticar exercícios físicos, porque o nosso cérebro fabrica substâncias que aumentam a imunidade, né? E procurar, né, ter um equilíbrio emocional. Tá certo, então, doutora. Muito obrigada pelas suas explicações, pela sua presença aqui no NBR Entrevista. E até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, sobre esse assunto na página do Inca. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!